Estamos aqui divulgando esse momento que se aproxima do aulão aberto do Nota 10, onde quem nos ouve aqui pode pegar assim, se inscrever e pegar dicas com a equipe de professores do Nota 10 nessa proximidade que está o Enem. Bom, com pouco tempo, menos de um mês, o que dá para fazer nesse período para esse aluno que precisa agora acelerar realmente os estudos? É o momento de acelerar, inclusive? É, é treino. É uma prova até de resistência, nós podemos dizer, de 4 horas e meia, 5 horas e meia fazendo prova. Então, nesse período, o aluno precisa se dedicar a um tempo de estudo no mínimo desse tamanho, praticando para ele ter mais condicionamento, concentração para a prova. Então, o período é esse. O aluno sabe que o resultado do Enem pode trazer um acesso à universidade que ele quer, acesso ao curso que ele quer naquela universidade. Então, o Enem pode ser muito bom para os alunos agora terminando a terceira série do ensino médio ou até alunos de cursinho, né? Vestibulandos. E o nosso aulão é aberto e traz exatamente essa dica, né? Essa orientação, esse direcionamento para o nosso aluno daquilo que pode cair no Enem e isso vai ajudar bastante. Vai ser um momento bem legal, aberto ao público, né? Aberto a novos alunos, alunos da rede pública ou de outra rede particular que quiser participar, está mais do que convidado. Igor, você já começou dando algumas dicas, então. O tempo de estudo tem que ser igual ao tempo da prova. É isso, né? Mas com um público tão diverso, né? De diversas escolas, com diversos níveis aí de aprofundamento disso tudo, como é que você vai conseguir nivelar todo mundo num aulão que vai ser realizado num único dia? Mas excelente a sua pergunta, porque muita gente está preocupada, porque os conteúdos são muito extensos, né? São conteúdos longos. Então, o aulão, ele foca naquilo que mais cai. É dica. Entra o professor de física, dá a dica, ó, isso aqui vem caindo em todas as provas, esse assunto, dessa forma. E aí a gente até resolve questões de provas anteriores, mostrando para o aluno, olha como é que ele pede, olha como você interpreta, olha como você faz. Então, é um direcionamento, é um atalho, né? No aulão, você consegue fazer um atalho buscando os assuntos mais recorrentes. É, Igor, você estava comentando aqui com a gente, né? Pouco antes da gente entrar para conversar esse bate-papo ao vivo e todo mundo também acompanhar as suas dicas. O que tem no perfil da prova do Enem, que sempre cai, sempre acontece, e o aluno, né? Esse estudante que está tentando o ingresso na universidade, ele precisa acertar. Conta para a gente um pouquinho. Então, ele precisa sempre, né? Treinar e acertar a interpretação de texto, né? Na prova de linguagens, ele precisa de um alto índice de acerto para poder ter uma pontuação razoável, né? E matemática é o contrário. Matemática, assim, você com menos acertos do que linguagens, te dá uma nota já maior. Porque as pessoas que fazem a prova costumam acertar menos. Aí, dentro da matemática, a gente tem estatística que cai em toda prova, a gente tem porcentagem, descontos, assim, situações do dia a dia. A gente tem uma geometria bem simples para fazer. Muita questão você resolve fazendo uma regra de três, mas você tem que interpretar. E, às vezes, também trabalhar com mudanças de unidade de medidas. Então, nós dizemos, né? Que a matemática básica está muito presente dentro da prova. A gente até calcula isso. Isso passa da metade das questões da prova, precisando da matemática básica, aquela de frações, aquela do ensino fundamental presente dentro dessa prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Olha só. Bom, você pegou o exemplo da matemática porque você é professor de matemática, né, Igor? Isso. Igor, nesse sentido, então, bom, matemática básica não quer dizer que é matemática simples ou menos complexa, né? Verdade. Então, exige realmente que este estudante, que, de repente, está nessa reta final agora, intensifique, já que compõe 50% da prova, é isso? É. Nesses conteúdos? Com certeza. Muito mais do que aqueles mais complexos? Muito mais. Até na matemática tradicional do currículo, né, alguns assuntos, como números complexos, já não estão presentes dentro da prova do Enem. Então, existe, assim, uma tendência a você ter no Enem aquilo que serve na sua vida, que tem uma aplicabilidade mais imediata para esse jovem. Então, essa é uma diferença legal. E isso que você trouxe faz a gente lembrar também, né, o quanto que essa prova é diferente da vida escolar, né? Porque ela é densa, ela tem muitas perguntas e pouco tempo. Então, a pergunta sozinha não seria tão difícil, mas com o cronômetro ali te pressionando, fica mais difícil. E aí, sempre eu gosto de recordar, para quem está nos ouvindo aqui, quem faz uma prova longa, normalmente, quando você corrige, você tem mais acertos no começo e lá no final da prova você tem menos acertos. O que significa isso? É, significa que a concentração se esvaiu durante a prova, você perdeu, você perdeu para o cansaço. Porque aquelas questões do final da prova não são as mais difíceis, mas o seu acerto caiu bastante. E aí, entra mais uma dica, né, dentro do aulão que a gente faz. Que é o aluno, durante a prova, interromper, ir ao banheiro, jogar água no rosto, tentar acordar de novo, porque aí você volta um pouquinho melhor nessa concentração. É como se você ficasse muito sonolento. E aí, treinar até o dia da prova fica sendo um diferencial para você ter essa resistência física. Então, vamos lá, então. Outra dica aqui, né, dica de ouro, inclusive, para você melhorar no seu rendimento e evitar que o cansaço é que te derrube, né? Porque muitas vezes o aluno tem o conteúdo, ele conhece, está preparado, mas essa exaustão de horas de prova é que pode levar ou induzir ao erro, né? Então, por volta de duas horas de prova, dá uma pausa? Pois. Essa é a dica principal, porque realmente isso acontece com todo mundo, né? Esse cansaço para o final da prova. Começa por qual matéria também? Não, aí vai muito do estilo. Por exemplo, tem bons alunos que já aprovaram, a gente entrevista eles, né? Sabe aquelas pessoas que conseguiram ir muito bem? A gente, para acumular um conhecimento, pergunta para esses alunos. E aí, aconteceram várias estratégias. Tem alunos que fazem um pouco de uma área de conhecimento, um pouco da outra, um pouco de uma para alternar, assim, o pensamento, né? Tipo, um pouco de uma área, um pouco da outra. Outros vão na sequência. Outros fazem uma estratégia interessante, que é procurar as questões mais fáceis. Para o tempo render, para você gastar menos tempo e ter mais questões acertadas. E fazer questões fáceis gera um outro benefício, pelo modo que o Enem é corrigido. Como assim? Olha só. O Enem é corrigido... Ai, meu Deus, olha a matemática aí de novo. É, ele é corrigido pelo TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. E esse sistema de correção atribui diferentes valores para as questões. Então, dentro da prova, tem questões que valem mais, questões que valem menos. Quando você faz a prova, você precisa acertar as questões fáceis. Para que, quando você acerte uma difícil, você tenha a pontuação completa. Então, além das questões terem pontuações diferentes, para cada pessoa, dependendo do que ela acertou, você recebe uma outra pontuação por aquela questão, que é o anti-chute. Como que a gente tem um aluno acertando uma questão muito difícil de matemática, tendo errado uma muito fácil. Então, isso se torna uma incoerência e aí a prova penaliza. Então, acertar as fáceis faz a sua pontuação render muito. Olha só, né? Bom, não vou entrar aqui nem no mérito da justiça, se isso é justo ou não, que a gente já discutiu isso aqui. Mas, enfim, tá aí, né? É uma estratégia. Tem que acertar as fáceis. Não pode perder, então, para que a difícil realmente tenha a pontuação cheia. Exatamente. E aí, no aulão do Enem, a gente aproveita para mostrar para os alunos, depois que a gente conclui, que a gente revisa aquele tema, a gente fala, e aí, você classificaria como fácil ou difícil? Como é que você poderia ter feito ela de um jeito rápido? Olha o comando dessa questão, olha o que ela pede. Então, imagina você receber ali no dia 19 de outubro, uma tarde inteira de dicas direcionadas. É isso que cai, é isso que cai. Nossa, faz muita diferença para a prova. Igor, bom, reta final, calendário apertado, o ano já terminando. As inscrições, algumas, inclusive, já se encerraram, né? Mas, para esses alunos que se inscreveram, qual é agora o cronograma de provas de ingresso para a universidade aqui em Mato Grosso do Sul? Então, no Mato Grosso do Sul, as universidades públicas têm uma excelente organização. Elas não fazem provas no mesmo final de semana. Então, o aluno, ele vai ter o primeiro vestibular da UFGD, né? Já agora, dia 20. Depois, ele tem dois finais de semana com o Enem, um pouquinho mais à frente. Depois, ele tem o EMS. Aí, ele tem o FMS. E aí, ele tem o passe da UFMS. E aí, nós já estamos em dezembro, né? Então, o vestibulando, né? O aluno que está terminando a terceira série, que quer ingressar na universidade pública, praticamente, de 20 de outubro para frente, ele vai estar enfrentando muitas provas. Daí, o dia do nosso aulão, né? Sendo o dia 19, porque os outros finais de semana, provavelmente, esse aluno está enfrentando provas. Essas provas, né? De ingresso à universidade, elas, mais ou menos, têm um perfil semelhante ou cada uma é muito específica? Tem um pouco entre o EMS e o FMS. Por quê? Porque é feito pela FAPEC. Então, não são iguais ao Enem, mas elas têm a sua personalidade, as suas características. Ao FGD, é outra banca. Também é outro perfil. Mas a estrutura da prova são parecidas, de 60 questões, com a redação. E o Enem não é parecido com nenhuma dessas, é parecido com ele mesmo. O Enem é o Enem. Bom, retíssimo a final, então. Quem quiser participar do aulão, como é que faz? Traz os detalhes. Isso, olha, nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, ali na bio você tem o link para se inscrever, tem os banners de divulgação nas nossas redes, onde você se inscreve. E aí tem um grande detalhe do aulão. Quem nos ouve do interior, pode participar do aulão online pelo nosso canal do YouTube. Então, nós temos a modalidade presencial e online, tudo dia 19 às 14 horas. Então, você que está no interior, pode ter todas essas aulas, né? Com a nossa equipe do Nota 10, via o YouTube. Assim como você que é de Campo Grande, pode, na unidade Garças aqui, participar do aulão presencial com a nossa equipe de professores. E ambos você se inscreve, na hora da inscrição você faz a opção, presencial online, e o presencial você retira depois a pulseira, na unidade Garças, e pronto. É só você vir no dia do aulão, dentro da nossa estrutura, você vai ter todo o apoio, e vai ser um momento, assim, de motivação também, bem animado, bem motivador por parte dos nossos professores, para você carregar a bateria para ir para cima do Enem. Pelo que eu estou sentindo aqui, vai ser aquele tipo de aulão show, né? Para trazer realmente essa moçada aí motivada. Exatamente. A gente entra com tudo, né? Pensa uma equipe de professores, de cada área de conhecimento, chacoalhando a sua cabeça, dando várias dicas, uma atrás da outra, isso cai, isso cai. Você passa bastante coisa ali no seu olhar, e a gente, por praticar isso há muitos anos, temos a devolutiva, que faz muita diferença. Então, quem está nos ouvindo, não pode perder o aulão preparatório para o Enem, com a equipe do Nota 10. Tem limite para a quantidade de alunos presencial? Terá um limite, a gente ainda não chegou nesse limite, então as inscrições estão abertas, a gente vai ter um limite, mas quem está nos ouvindo, pode se inscrever, vai dar certo, a gente expande lá, dá um jeito para acolher todo mundo que precisar. Combinado, então. Nós conversamos com o diretor da unidade Garças do Colégio Nota 10, Igor Tosta. Muito obrigada pelas dicas, pelas informações. Eu que agradeço. Então, aos ouvintes aí, que tiver um adolescente, um jovem que vai fazer o Enem, deixe essa dica para ele aí, lembra ele agora, se inscreve no aulão do Enem com a equipe do Nota 10. Muito obrigada, Igor. Bom dia para você. Bom dia. Intervalo e a gente volta já. Até a próxima. Desde a próxima. Legenda Adriana Zanotto